E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo pra vocês, cara, mais um vídeo unboxing dos produtos que chegaram da GearBash Então já conto o like de vocês e pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo um produto muito interessante, cara Pelo menos pra mim é muito interessante, que é esse aqui headphone que se fala, né É tipo um fone de ouvido que você escuta na rua, etc E cara, esse fone, mano, ele deve ser muito, mas muito bom, cara Eu vou fazer unboxing dele, cara, aí eu vou escutar, vou ver como que é e falo já já pra vocês Cara, esse fone aqui, ele custa mais ou menos aí cerca de 170 reais Por isso que eu acho que ele é muito bom, cara, porque ele é um produto da China Ele foi lançado recentemente, ele é até pesado, cara, pra vocês terem ideia, ele é até pesado Então eu vou fazer unboxing dele e vou mostrar pra vocês se ele é bom ou não Beleza, pessoal, estamos aqui então com o fone, cara E mano, vamos lá pro unboxing, porque eu estou doido pra ver se esse fone é bom ou não Esse aqui é o modelo dele, lembrando que o link dele vai estar aí na descrição Pra vocês conferirem, cara, se vocês queiram comprar Pra quem não sabe, eu paguei tipo uma multa, entre aspas Eu acho que foi de 25 reais, não lembro exatamente Mas enfim, eu acho que ainda vale a pena, né Vamos ver, eu vou tirar aquele da caixa, deixa eu tentar tirar Mano, como vocês podem ver, cara, essa caixa ela é muito bonita, velho Olha isso, ela é muito bem feita Então deixa eu tentar tirar aqui o produto da caixa que já tá meio complicado Beleza, pessoal, eu tô conseguindo tirar aqui bem devagar Peraí, tá meio complicado ainda, velho Meio complicado, ok Beleza, conseguimos tirar aqui Deixa eu tirar aqui Nossa, mano, olha isso daqui, velho Que top, velho Cara, que diferente, mano, essa caixa aqui Beleza, vamos tentar tirar aqui então Eita, mano, quase que eu deixei cair Deixa eu segurar aqui embaixo Olha só, cara, que topzão Nossa, mano Peraí, deixa eu tirar aqui Cara, olha onde vem esse Eu não tô acreditando, mano Eu não tô acreditando Cara, olha onde vem o fone, mano Olha isso, cara Peraí Aqui a gente tem um manualzinho aqui, né Dele, do modelo, etc Como vocês podem ver Tudo em chinês, né Não consigo entender nada Mas olha isso, velho Olha isso, mano Nossa, ó Muito da hora, velho Negócio muito bem feito, cara Cruz credo Olha isso, cara Isso aqui é pesado, velho É até pesado, cara Olha a caixinha, que bonito Vamos tirar aqui Então aqui a gente tem o cabo, né Que a gente pode controlar as coisas aqui, ó Mais ou menos, etc Ok Então a gente tem isso aqui também adaptado Pra caso a gente queira escutar, sei lá Na guitarra, sei lá Não sei pra que serve muito bem isso daqui Mas eu acho que também deve ser pra isso, beleza? Bom, pessoal Eu tô aqui então com o fone, né Aqui a gente tem a marcazinha dele aqui, ó Aqui dentro a gente tem também, cara As coisinhas, por exemplo, aqui, ó Esquerda e lado direito Então a gente tem que botar certinho aqui os lados, né Pra seguir o padrão aqui desse fone Mano Cara, é muito top, velho, esse fone Sério Eu tô aqui com meu celular pra botar qualquer música Pra ver se realmente ele é bom Até o material, velho O material do fio é bom Essa parte aqui também é meio que, sei lá Tá cromado isso daqui Mas enfim Mano, isso daqui ele não força tanto Ele é macio Essa parte aqui da espuma Deixa eu botar uma música aqui Mano, é bom É bom demais Ele, tipo, bota o grave dentro do negócio, cara Nossa, velho Sério Muito top, cara É porque Eu gosto muito de usar música eletrônica, entendeu Aí eu gosto de músicas Aí esse fone é bom por causa disso Deixa eu trocar de música Só botei uma música até o momento Deixa eu trocar Deixa eu ver outra música que eu possa botar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu preciso de uma música batida também Essa daqui, ó Essa eu gosto demais, mano Eu vou até passar um pouquinho Nossa, muito bom Muito bom, velho Então, pessoal Acho que é isso, cara Espero que vocês tenham curtido de verdade esse vídeo Não esquece do seu like Porque é muito importante Confira o link aqui na descrição Desse produto, beleza Caso vocês queiram comprar Eu realmente recomendo Porque eu sei que o produto é muito bom Senão eu não estaria falando aqui pra vocês Beleza Então é isso Não esquece do seu like Se inscrever no canal Caso vocês não sejam inscritos também Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui